A CIDADE NO BRASIL Este ano todos estão convidados a visitar o reinado de D. Sancho II, 4º Rei de Portugal. Centenas de figurantes vestidos com os trajes da Idade Média serão os nobres e a plebe da época. Durante o evento haverá torneios de cavaleiros, espetáculos de animação e recriações históricas. Um regresso ao passado durante 11 dias, de 31 de julho a 10 de agosto, com a imagem do castelo sempre presente. Voltámos à Idade Média, mas especificamente ao reinado de D. Sancho II. O nosso desafio é exatamente esse. Ao mudar de enquadramento histórico, todos os anos, requalificar o espaço em termos de áreas temáticas e sobretudo espetáculos. E isso obriga-nos a todos os anos a criar espetáculos novos. E é o que acontece este ano, em 2014, com cerca de 290 espetáculos criados para o evento, para a viagem medieval, com o objetivo de recriar o melhor possível o reinado de D. Sancho II. Nós, desde a tomada de Elbas, também a festa na praça, o último luar no convento, o castelo, o castelo del Rey, são temáticas que nós todos os anos temos de requalificar, reanalisar em termos de lógica de conteúdos, para voltar a surpreender os visitantes e tentar todos os anos recriar de forma diferente. Com provas dadas a nível local, nacional e internacional, o evento tem a característica peculiar de trazer a público, a vida e os valores da comunidade, como um ex-libris do concelho. Nós estamos a apostar muito numa viagem também virada para o público internacional, para a internacionalização. Já temos algumas novidades, nomeadamente os transferos do Porto para aqui, e a possibilidade do público participar nos espetáculos, pagando para aquele público com mais possibilidades financeiras. E isso também atrai um público jovem e até internacional, que gosta de participar, ter as emoções do evento. Portanto, penso que, mais uma vez, estamos a conseguir o objetivo. A 18ª edição da Viagem Medieval conta com um orçamento de 970 mil euros. Metade desse valor foi angariada com a venda de bilhetes da edição anterior, tornando o evento autossustentável. No início houve aqui um forte investimento no município, mas nos últimos 2, 3 anos o evento já se paga a si próprio. E estou a falar em termos diretos, porque nunca tivemos qualquer dúvida que toda a dinâmica que a economia local tem nestas alturas, e os benefícios que tem claramente para a restauração, para os pequenos negócios, para as costureiras, para os sapateiros, toda a gente se movimenta para o movimento associativo, que faz aqui uma parte significativa da sua receita anual, nunca tivemos dúvidas que esta componente para a economia local era altamente benéfica. Agora, em termos de deve haver só da viagem, de custos e de receitas, já é sustentável, porque os efeitos da economia local, nós já fizemos um cálculo, isto supera 10 a 20 vezes o custo efetivo da viagem. Mais do que uma verdadeira aula de história, a Viagem Medieval é um evento que concilia entretenimento e cultura, e atrai diariamente milhares de pessoas. São 10 dias intensos, muita animação, muita comida, vem muita gente, vem a família toda. O que é que a atrai mais na viagem? O passado, a história, acho interessante, já que não gostava de história na escola, agora vou relembrando alguma coisa. A Sede Maria da Feira traz mais as atuações que são elaboradas, também a nível da história em si, que produz. Acho que é uma boa maneira de dar um bocadinho de conhecimento daquilo que houve os acontecimentos no passado sobre o nosso país. Em si as atuações, não só o mercado também, que é um incentivo a conhecer também a cultura árabe, mas também em todas as atuações, quer as pagas como as na rua, acho isso fantástico, que atrai muito as pessoas e ajuda-nos a conhecer um pouco da história também. Recomenda uma visita à Santa Maria da Feira? Completamente, acho que é a melhor iniciativa que há de todas as que há em Portugal. Novidades não faltam na 18ª edição. Este ano, a pulseira que dá acesso ao maior evento de recriação histórica da Europa, apresenta um conceito inovador. É produzida em cortiça natural, das corticeiras do Conselho Feirense, e o fecho de segurança tem gravado nas duas faces a Cruz dos Pereira, ícone do evento. Outro dos desafios desta viagem passa pelas ceias medievais. De 6 a 8 de agosto, os interessados podem participar nestes jantares, pelas 20 e 30 na antiga estalagem da feira, que também já acolheu a escola de hotelaria. O recinto da viagem irá manter a generalidade das áreas temáticas, com destaque para a aldeia instalada nas margens do rio Cáster, que será, uma vez mais, uma das apostas da organização. Além dos espetáculos diários de recriação histórica, serão realizados vários cortejos ao longo do dia. Tal como nos anos anteriores, haverá animação permanente em todo o recinto durante os 11 dias e muito para ver e experimentar nas cerca de 25 áreas temáticas. São esperadas mais de 500 mil pessoas na 18ª edição da Viagem Medieval em Santa Maria da Feira. Olá, 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 Tchau, tchau.